Silvarley, o rei da seresta Diz que eu amo você, eu amo 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 Eu confesso que chorava Com saudade de você Você nem me escutava Só queria te dizer Diz que eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Que eu amo você Eu amo Eu amo você, eu amo, eu amo você Meu amor, me arrependi Rendi pra longe de você Coisa de ter sobrevivid Só queria te dizer Eu amo você, eu amo 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 eu Eu amo você, eu amo eu Eu amo eu